A tudo a postos para o arranque da partida, a pita um dos juízes, árbitros deste encontro, Gonçalo Pereira e Miguel Guilherme. Primeiro lance de bola parada neste encontro, Tomás Pereira para tentar colocar a esventude na frente, 23-36, braço armado, tirou o bolo! Está na frente a equipa de Hugo Azevedo que praticamente permaneceu imóvel, não esboçou sequer um sorriso, só agora aplaudos a seu jogador. Aquela póker face do Hugo Azevedo. A recuperação em zona bastante subida, neste momento foi perceptível aquela marcação individual praticamente a meia pista ou quase dois terços de pista. Zé Cancela! O que faz Zé Cancela? Rodo Pousa que vence a roda de Pedruco! É uma esticada fenomenal da Zé Cancela, é realmente um jogador muito acima da média, vamos rever, aqui está, parece que está tudo encaminhado para aquilo. O Tomás Nisso é muito forte na batida de penaltis, vamos ver agora o que é que faz, se mete na mesma gaveta ou na outra gaveta. Tomás Pereira para tentar o 3 a 0, 18-54, vai bater Tomás Pereira, atirou o gol! A enganar por completo o Guilherme Pedruco, a meia soma batida forte, colocou a bola rasteira no braço direito do guarda-redes, no braço do stick é muito mais complicado depois para trabalhar. É muito mais complicado já numa situação normal, nesta tipo de situação em que o guarda-redes está a contar com a bola alta e bem nenhum. Controla-se também na patinagem. Sim, e vê se terá sido por aí o arco quando terá interpretado a outra maneira. Não tem acesso a repetições, validada a ação, Micoli vai tentar passar para dentro e está 4 a 0 para o Juventude! Micoli a conseguir bater o guarda-redes da Sanjuanense. A Sanjuanense tinha promovido a entrada do jovem Juan Zanetti Carrión, do argentino para a baliza. Mount, tem zapato a pedir o Hugo Santos, vai para o lance individual, fica ali embrulhado com o adversário, perde bola. Arriscado este dribble de Diniz Abreu, consegue criar superioridade 4 para 3. Uma espécie de powerplay momentâneo, já recuperou a posição o Hugo Santos. E a Juventude, nesse tipo de movimentos em powerplay momentâneos, nos ataques rápidos, costuma ser fortíssimo, mas por acaso a Sanjuanense conseguiu cobrir muito bem. Zé Cancela está de regresso à pista, a bola para Rafa, tentava servir Zé Cancela, fica com a sabra! E sai tudo! Na perfeição é um livro, que para já não tem qualquer página maculada, tudo o que faz, faz bem a Juventude, até um passo que foi transviado, acabou por dar uma segunda vida, e o golo! A Rafael Almeida para a mão. É porque isto agora já é mais o coração a trabalhar com o movimento do passamento, e então é muito mais complicado. 6'32 para jogar. Atenção, bola picada para a área, é o desvígulo! Emenda de... Hugo Santos, depois de um primeiro remato, a bola a subir, e na queda Hugo Santos, sem deixar cair, a fazer um golo de belo efeito. E o golo ali naquela zona do terreno é fulminante. E deixar... O jogador acaba por dar uma estourada e depois nem é décima falta e acaba por ser azul e não... É, e mantém-se ali à bica. 53 segundos. Hugo Santos, frente a Gabriel. Tenta a ação, já não se reduzir para 5'2". Lá está Hugo Santos, a bailar, vai para a picadinha e marca. Bola no ângulo superior direito da baliza de Gabriel Costa. Desconta a Sanjoanense para 3 golos de desvantagem a 50 segundos no final. É, o Hugo Santos a fazer o que está melhor e... é um jogador fantástico na primeira parte do Luís Ferreira. Sim, sim, sim. E este mesmo na hora, eu acho que sim. Atenção, Mico, ali. À procura de fazer, não faz. Estica ali o stick o guarda-redes Guilherme Padruco. Fim faz uma picadinha, mas a bola sobrevoa também o travessão da baliza do Padruco. Ia ser um golo fantástico. Está recomposto o quarteto. Entrada de Hugo Santos e marca. E atenção, porque este é um momento importante no jogo. recupera a igualdade em termos numéricos dos jogadores e nos segundos imediatos faz o 5-3. O episódio é repetido e a Sanjoanense também esse episódio é repetido para dar uma força de... Ah, nós conseguimos ali e também podemos conseguir agora. Atenção, bem jogado Tomás. A bola fica jogável. Ainda Tomás pode marcar golo. Boa! Choque a Guimarães, mas Tomás Pereira foi de uma frianza nórdica em frente ao guarda-redes a ter a processão. Vamos aqui rever toda a jogada. É aqui neste momento a perceber... ...acabaram por marcar. É muito por aí. Embora, atenção, eu acho que a equipa da arbitragem teve muito bem. O jogo é para a altura se calhar que é mais difícil na decisão, mas... Atenção, Hugo Santos. 2 minutos e 18. Hugo Santos com Gabriel. Vai para a picadinha. Marca! Outra vez, bem, Hugo Santos a marcar. 6-4. 2-15 para jogar. É, Hugo Santos a fazer aquilo que melhor sabe e... Já no outro, o livre-direto no final da primeira parte acabou por fazer e agora... A mão-nos a substituir o guarda-redes Guilherme Padruco. Hugo Santos no Naraújo. A batida vai sair Hugo Santos, golo. Está feito o 6-5. 1-43 para jogar. Muito bem trabalhado este 5-4 da Ságio Nézio. Muito bem trabalhado. Hugo Santos... Bola sobra para Mícoli. Pede simulação à equipa da São João da Madeira. Pede falta à equipa do Juventude. Zé Cancela joga a Guimarães. 20 segundos para o final. Mícoli a rodar. Cai Tomás recupera, levanta, bate para a baliza. Pedro que está à meio da viagem. Vai deixar a bola para Luís Ferreira. Faltam 10 segundos. Lá vem o 5º jogador da Ságio Nense. Bola para Andrézio. Zapata. Atenção, Hugo Santos. O passe mount. Baliza fechada pela Juventude e a Luís Ferreira. Bola na linha. O passe a entrar. Tira! Zé Cancela e acabou! Que final de encontro no Municipal de Passos de Ferreira! Mas que jogo este! Que partidaço de Hockey Patins! Juventude vence a Ságio Nense cai de pé. A bola entra ainda na baliza. Ságio Nena já estava esgotado o tempo mas dificilmente Rui teremos um jogo mais emocionante que este ao longo da temporada. Certamente o tempo de Hockey Patins! Obrigado.